Tá bom, gente? Depois eu vou subir essa aula lá no YouTube. Então, eu tenho que pensar que a minha alimentação, ela vai favorecer, ela vai auxiliar, talvez na prevenção de doenças, mas ela não é uma garantia de 100%. Então, em momento nenhum eu vou falar, olha, eu vou passar essa aveia aqui funcional, bonitinha, pra você não ter problema no coração. E eu te garanto 100% que ela combinada com um pouquinho de azeite durante o dia, você vai ficar seguro pro resto da sua vida. Isso é uma coisa que a gente não pode afirmar. Então, a gente tem que casar o histórico dietético, os exames laboratoriais, a avaliação e o histórico familiar, onde a gente possa corrigir os deslizes que tem no histórico dietético. Isso combinando aquelas beliscadinhas, aquilo que não faz mal, porque é só uma vez por dia. Aquela pessoa que fala, ah, eu como torresmo só uma vez por semana. Ou eu como torresmo só uma vez por semana. No outro dia eu como uma linguiça frita uma vez por semana. Aí você vai ver na soma daquilo, não dá o resultado que você queria. Histórico socioeconômico e cultural. Isso daí é extremamente importante em todos os âmbitos da nutrição. Só que quando a gente fala de atividade física, a gente tem que pensar no seguinte. Se a gente tá falando em nível de atleta, a gente tem aqueles atletas de elite que recebem patrocínio. Sei lá, vamos pegar, é que eu não sei muito quem tá na jogada agora, né? Vamos pegar ali o Arthur Nori, da ginástica, por exemplo. A Flávia Lopes. Eles recebem um patrocínio. Eles têm todo um amparo profissional. De fisioterapeuta, de médico, de fisiologista, de treinador, nutricionista. Eles têm uma acessibilidade a tudo isso, a todas essas terapias. E eles têm uma acessibilidade em seguir aquilo que é prescrito. Mas se a gente trabalha, por exemplo, aqui na cidade, com o Atleta Cidadão. Que é um programa ali do governo para tentar estimular esses mais jovens, esses indivíduos jovens a entrarem para o esporte. A gente vai ter isso. Eles vão ter esse acesso? Não. Muitas vezes eles recebem ali 100, 200 reais para ter um estímulo de continuar. Um estímulo de incentivo, né? Olha, a gente tá te incentivando para que você vá para o esporte. Mas que muitas vezes aquele público que vai para esse esporte vai procurando algo melhor, mas que tem uma condição socioeconômica bem mais baixa. Se ele tem essa condição socioeconômica bem mais baixa, eu vou conseguir fazer todas as correções necessárias? Todas as prescrições necessárias e todos os aportes profissionais necessários? Não. Então eu preciso considerar isso para que eu trabalhe dentro da realidade daquele atleta. Certo? A avaliação do objetivo com a prática esportiva. Olha, eu vou correr a maratona e meu objetivo é ganhar. Beleza? Então a gente tem que pensar no objetivo de vencer a maratona comparado, combinado com os treinos que ele vai fazer. Os treinos de força, os treinos de resistência. Qual é a frequência desse treino, a quantidade, para ver se vai precisar de uma suplementação ou não. Agora se eu falo de um praticante de exercício físico, certo? O praticante de exercício físico, ah, eu quero emagrecer. Ah, eu quero hipertrofia. Ah, eu quero definir. Ah, eu quero ficar com o corpo slim sem nenhuma musculatura. Beleza? Então você vai combinar esse objetivo com a prática que ele está fazendo e então fazer a sua prescrição. E a avaliação psicossocial é extremamente importante. Por quê? Qual é o meio que aquele indivíduo está inserido? Se a gente fala de um cara que está ali para competir, e aquela pressão que tem em cima dele? Eu estou, está ali na pista, na pista de corrida, no jogo, no campo, na quadra. E está todo mundo lá gritando e torcendo, e aquela pessoa precisa ganhar porque tem uma pressão em cima. Querendo ou não, é uma adrenalina frequente, precisa ganhar para ganhar algo, para ter o salário, para continuar ali no mercado. Então, para entender esse psicológico, para também não fazer pré-julgamentos, ok? E a avaliação do consumo alimentar pode interferir no diagnóstico e na conduta nutricional. Como que essa avaliação, ok? É uma pergunta, agora vocês vão responder. Com a avaliação do consumo alimentar, a avaliação pode interferir no diagnóstico e na conduta nutricional. De que forma vai interferir? Bem, de que forma a avaliação do meu consumo nutricional vai interferir no meu diagnóstico nutricional? Eu acho que o consumo alimentar, ele ajuda a gente a entender o porquê de alguns parâmetros estarem naqueles valores, né? Como você falou, por exemplo, para a pessoa que tem o colesterol elevado, você vai avaliar o consumo alimentar dela, você percebe o alto consumo de carboidrato simples, por exemplo. Então, eu acho que a avaliação do consumo alimentar ajuda a gente a direcionar porquê que alguns parâmetros bioquímicos, antropométricos, devem tais valores. Acho que é isso. E na questão da conduta nutricional, ajuda a gente a avaliar o que precisa ser modificado, o que precisa ser mantido, o que a gente pode ajustar, o que a gente não pode. Sim, perfeito. Mas eu quero saber como ela vai interferir no meu diagnóstico. Através dela eu consigo auxiliar ali no que tem que ser corrigido, consigo casar o meu consumo alimentar com o meu diagnóstico, beleza. Mas o que pode ser feito por parte do avaliador ou do avaliado que pode interferir, que pode alterar, dar uma condução errada do meu diagnóstico e da minha conduta nutricional? Porque se eu erro o meu diagnóstico, eu vou errar a minha conduta. Ah, eu acho que o método de avaliação do consumo alimentar tem que ser bem pontual, porque o paciente, ele pode esquecer, ele pode mentir, ele pode omitir. Exatamente. Então, da mesma forma que aquele indivíduo não praticante de exercício físico, um atleta pode fazer da mesma forma. Ele também pode esquecer, ele também pode omitir alguns detalhes. Eu tenho também falhas do meu avaliador, né, no caso nutricionista. Então, o livro de vocês traz uma tabelinha aí, que são os erros mais comuns na avaliação do consumo alimentar em praticantes de exercício físico. Por parte do avaliado, eu posso ter omissão do uso de suplementos, principalmente gés e líquidos. Isso vai influenciar? Pra caramba! O meu suplemento não é um suplemento alimentar. Ele não tem ali ou uma oferta de macronutrientes ou micronutrientes. E quando eu tenho uma oferta de macros, por exemplo, eu não tenho lá um aporte energético vindo desses macros? Sim. E eu preciso esclarecer as calorias provenientes desses macros pra eu fazer a prescrição. Quando eu faço a prescrição, eu considero tudo. Eu não considero as minhas DRIs lá, que são as recomendações diárias. E isso pro indivíduo saudável, certo? Diversas faixas etárias de uma população considerada saudável. Mas se ele omite, eu não posso estar superestimando ou subestimando tanto aporte energético, lipídico, de carboidrato, de proteínas, quanto qualquer outro micronutriente? Sim. E esses micronutrientes, eles podem levar algumas falhas bioquímicas durante a execução do exercício? Isso pode. Pode faltar algum nutriente pra ativar uma via metabólica que pode levar a alguma lesão. Pode levar a alguma falha mecânica, né? Ou, sei lá, uma porte de oxigênio. Isso é importante que não se tenha essa omissão. Outro erro cometido pelo avaliado é a incompreensão quanto ao que está sendo questionado. Carol, mas o cara é atleta, ele trabalha pra caramba, ele treina pra caramba, ele tá no meio, é óbvio que ele vai entender. Nem sempre. Muitas vezes o atleta, gente, ele se dedica a ser atleta. Eu falei pra vocês de uma rotina de atleta. Vocês acham que todos vão ter tempo pra ali se especializar mais, pra estudar com o comitante aos treinos, às competições, competições a nível mundial aí que você tem que sair viajando o mundo todo? Nem sempre. Tem muito atleta que não conhece, não é conhecedor de muitas palavras. E aí, é o nosso trabalho fazer essa correção. Conhecimento técnico-científico é a nossa obrigação. A gente tem a obrigação de traduzir esse conhecimento técnico-científico pro meu paciente. Erro na estimativa do tamanho da porção. Mesma coisa. Ah, eu como ali um bife de... um filézinho de frango. Tá, mas que tamanho que é esse filé? Olha a minha mão e me fala. Que tamanho mais ou menos é? Ah, se eu comparar com a minha mão, é o tamanho da minha mão. Aí eu como um e quando eu tô com fome eu como dois. Então, a gente tem que dar uma proporção, né? Uma base pra que a gente entenda o que ele tá dizendo. Porque nem todos vão chegar lá e vão pesar bonitinho a comida e passar pra gente a gramagem certinho. Então, a gente precisa fazer a conversão desse alimento nas medidas caseiras. Então, a gente precisa ter ali auxílios, né? Talvez materiais de auxílio. Ah, eu como ali uma colher de sopa de azeite. Qual é a colher de sopa? Talvez eu ter esse demonstrativo em consultório também possa ser uma alternativa bem interessante. Sub ou superestimação do consumo. Ah, eu como bem pouquinho. Eu como bem pouquinho. Aí você faz lá a avaliação recordatória. Aquela pessoa come bem pouquinho, só o suficiente pra se satisfazer. Aí você vai e analisa que o suficiente pra se satisfazer é muito superior ao que ela deveria consumir. Ou vice-versa. Ela tem tanto medo, ela tem tanto trauma de ganhar um peso, de fazer algo do tipo, que ela começa a pegar uma fobia, ela começa a pegar uma neura, que ela subestima com medo de ganhar peso. E aí a gente pode caminhar até pra um transtorno alimentar. O que também é muito comum em atletas, ainda mais em atletas mulheres, dependendo da modalidade que precisa ter um baixo peso. Omissão no consumo de lanches, grau de escolaridade, grau de escolaridade vai influenciar muito o modo como ela vê esse alimento. Dependendo do meio em que ela foi criada, muitos alimentos ela não vai nem ser conhecedora. Então não adianta a gente ali enfiar, enfiar informação se ela não tem. A gente tem que ir passo a passo, passa um pouco de informação, depois vai pro próximo. E assim vai, certo? E a falha de memória, como a Nailani mencionou, o que realmente acontece às vezes não é maldade. Às vezes é a questão de, nossa, eu esqueci. Isso acontece com todo mundo, com a gente, acontece? E por parte do avaliador, tem o desconhecimento da rotina do desportista, o que exige pesquisa prévia por parte do entrevistador. Vamos supor que vocês vão trabalhar com esse nicho, certo? Vocês vão trabalhar com esse nicho, vocês fizeram lá uma especialização, vocês gostam do esporte, vocês gostam do exercício físico, mas vocês viram muito superficialmente a modalidade. O que vale a pena você fazer? Vai pesquisar, porque você se sente seguro para atender esse paciente e não quer fazer o encaminhamento dele. Então, aí você pesquisa, você cria uma estratégia para quando esse paciente chegar no seu consultório, você saber com o que vai lidar, certo? Que nem eu falei para outra turma, uma vez eu fiz um curso de imersão em consultório e foi muito legal, ela deu uma alternativa que talvez seja muito interessante nesse espaço. Ela fazia duas anamneses, ela fazia uma anamnese prévia e depois complementava o questionário em consulta. Como funcionava isso? Ela tinha um formulário no Google Forms, onde ela pedia preenchimento dos dados, perguntava algumas coisas básicas e depois na consulta ela tinha um olho no olho. Então, ela já previamente conhecia esse paciente, sabia com o que estava lidando e então na consulta ficava tudo mais simples, ela já tinha uma prática, porque caso ela não soubesse o que era aquilo, ela já teria feito o levantamento de dados, certo? É uma estratégia interessante aí para quem quiser adotar. A omissão intencional, então vamos supor, ah, eu não vou perguntar tal coisa porque eu não sei se vai ter um questionário de volta e eu não vou saber responder. Então, eu faço uma omissão daquela informação. Ou, por exemplo, ah, eu vi que ele está ali acima do peso e não está legal. Ah, eu vou falar para ele assim, olha, está tudo certo, a gente vai caminhar, a gente não tem que fazer isso. Nós precisamos ter um cuidado com as palavras, né? A gente precisa entender que aquele paciente, ele tem sentimentos, ele é uma pessoa. Que nem eu dei o exemplo também para outra turma. Chegou lá um exame de sangue, eu vejo o marcador tumoral positivo, aí eu não posso falar. Por que eu não posso falar? Por que não é da minha área? Eu não sou médica, eu não posso dar diagnóstico clínico, eu dou diagnóstico nutricional. Diante disso, o que acontece? Diante disso, eu tenho que respirar e falar assim, olha aqui, seu Zé, esse parâmetro aqui não é da minha alçada, não sei muito bem sobre ele. Então, eu vou pedir, deixa eu procurar um especialista com urgência, porque ele deu alterado e a gente não sabe ser muito preocupante. Então, vai, porque tem que ser visto para a gente dar continuidade. Não tipo assim, seu Zé, você vai morrer, viu? Então, a gente precisa saber a diferença da omissão intencional do erro da conduta nutricional, certo? Ambiente de entrevista, com elementos dispersivos, distração. Você ter um ambiente ali, talvez com música, talvez, por exemplo, atender mãe que leva filho. É muito gostoso, porque eu gosto muito de criança, mas a criança, se for de colo, esquece. A criança vem no seu colo, a criança brinca, ela rola, ela conversa, ela grita, ela chama a mamãe, ela chama a tia, ela chama todo mundo. Então, você sabe que esse ambiente vai ter uma distração. O que você pode fazer? Qual a estratégia? Aumenta o tempo de consulta para que você consiga extrair todos os dados, porque você sabe que vai exigir uma demanda maior, certo? Ou, se não, combina com a mãe, combina com o pai, de coletar as informações, fazer uma anamnese prévia, ou esperar pelo momento que aquele indivíduo consiga ir sozinho. Isso vai do profissional. O erro na conversão de medidas caseiras, como eu já disse. A descrição incompleta do alimento. Nesse caso, o erro na conversão das medidas caseiras é por parte do nutricionista. Ele não ser um conhecedor das medidas caseiras. Ele precisa ser um conhecedor. Carol, é impossível ser um conhecedor de um monte de medida caseira, saber a gramagem de todo alimento, a conversão da colher de sopa da abobrinha, da abóbora, do feijão. Concordo. Por isso você tem tabelas. Então, você precisa ter as tabelas e ser um conhecedor de como manuseá-las, certo? Descrição incompleta do alimento, por exemplo. Eu vou lá e passo para o paciente. Olha, você vai comer uma banana com aveia. Ótimo. Mas como é essa aveia? É farinha de aveia? É aveia em flocos finos, em flocos médios, em flocos grossos? Então, você tem que dar a descrição completa do alimento para que não tenha erro no acompanhamento, na aderência a essa conduta nutricional, a essa prescrição, certo? E o registro incorreto da resposta. Olha, eu como um pão com margarina. Beleza. O quanto você come? Ah, eu como um pão francês com miolo e eu como ali uma colher de chá de margarina no pão inteiro. Aí a gente vai lá e anota. Um pão com margarina. É o suficiente para eu saber? Não. Foi o registro incompleto da resposta, porque na próxima consulta ele pode voltar e falar assim, olha, eu aderi o que você falou e eu não como mais um pão francês com miolo. Eu como um pão francês sem miolo e agora ao invés de comer uma colher de chá, eu coloco só uma pontinha da faca. Mas aí você colocou pão com margarina, você não sabe se ele teve uma evolução ou não, certo? E a empatia pelo entrevistado. Gosto muito da empatia de pensar no seguinte, em respeitar o direito daquela pessoa estar ali, em respeitar o direito da pessoa estar vivendo aquele momento. Porque quando a gente fala em empatia, a gente se coloca no lugar dos outros, mas com a nossa visão, né? Então eu acho muito interessante você lembrar do respeito nesse importante, respeitar o lugar daquela pessoa. Nós, nutricionistas, nunca podemos julgar, certo? Dúvidas até aí? Isso daí é uma revisãozinha de avaliação nutricional, tá? Galera, vocês já tiveram um semestre todo sobre isso. Muitas disciplinas sempre dão uma retomadinha, então é uma coisa que vocês já podem ter até fixo, mas é bom a gente reforçar bastante nesse contexto. Consumo alimentar. A suplementação, que é algo que a gente vai falar lá na frente, é uma coisa muito confusa, muitas vezes. Por que que ela é confusa? Tem pessoas que começam a fazer uma atividade física e acham que precisa tomar um suplemento para ter um resultado. Elas se esquecem, por exemplo, da qualidade de um treino e da qualidade da alimentação, porque elas acham que o suplemento é aquela cápsula milagrosa, é o pó milagroso, onde vai tomar e vai bombar em uma semana, vai perder peso em uma semana. Então é muito confuso, porque os indivíduos, eles não sabem a importância da suplementação e em que momento essa suplementação deverá ser feita, certo? Eles não têm ideia de que tomar um whey é devido à proteína que tem ali. Por exemplo, eu quero uma pote proteico, beleza. Mas o quanto de carne você come o dia todo? Ah, eu acordo de manhã e eu como três ovos mexidos, depois eu tomo um filé de frango, depois da tarde eu como mais ovo, depois eu como uma carne moída. Será que ele precisa do whey? Ou ele precisa de uma correção da alimentação que ele já tem? Então as pessoas, elas se confundem por também não saber a necessidade e muitas vezes nem a qualidade. Se você vai lá, vai lá na farmácia, lá na loja de suplemento e tal, você chega e fala, ah, eu quero um whey, beleza. Aí você vê que tem aquele whey de 200 reais e você vê que tem aquele whey de 60 reais. Aí você fala, ah, eu quero whey. Beleza. Aí você compra o de 60 porque está mais em conta. Mas será que aquele whey de 60 tem uma boa qualidade que vai dar o resultado esperado? Não. Aí você vai lá e fica tomando aquele whey, toma, toma, toma e não tem resultado. O que você acha? Você acha que aquele suplemento é mentiroso, porque você já tomou tanto tempo e não fez resultado. Mas será que ele é bom? Você sabe qual é o percentual de prescrição de uma proteína que tem ali dentro? Em qual momento, qual faixa de oferta proteica esse whey precisa estar para que ele seja de fato válido? Qual é a diferença de um isolado para um concentrado? Então tudo isso vocês também irão ver. E vocês precisam saber disso para saber orientar e guiar o seu paciente. Por quê? Porque o seu paciente, ele vem com muitas informações. Ele traz de tudo, de tudo, de tudo e muitas vezes você vai ser pego ali na surpresa. Então você precisa entender o que é esse suplemento para você quebrar alguns tabus. Muitas vezes aquele indivíduo, ele não quer nem suplementar. Ele só está suplementando porque o amigo, o primo, a tia, a irmã, a mãe suplementaram e fez bem. Mas ele acha que ele gostou horrível. Ele gosta de se alimentar, come de tudo bonitinho. Mas ele tem que tomar suplemento e ele faz daquilo uma lástima. Eu tenho uma colega que ela pegou um paciente que ficou com trauma de nutricionista. Esse paciente falou para ela, olha, eu estou passando aqui porque é a última tentativa que eu tenho. Ele ficou com trauma porque ele tinha ido a um profissional que passou 500 mil prescrições para ele. Passou suplemento, passou cápsula, passou termogênico, passou tudo que vocês imaginarem e ele ficou traumatizado. Ele falou assim, olha, eu não quero isso. Eu não gosto desse hábito e eu gostaria de comer. Mas ela falou que eu não tinha o que fazer porque para dar resultado eu tinha que encapsular. Então, a suplementação, ela é confusa e cabe a nós quebrarmos essa confusão. Como? Então, orientando, direcionando, explicando, certo? Outra coisa que é importante saber, avaliação cuidadosa. Em qual momento essa suplementação, ela será necessária? Qual momento ela será benéfica? Porque nem sempre o fato de querer suplementar é necessário. E nem sempre o fato de querer suplementar significa que você tem que ausentar essa suplementação ou realmente suplementar. O que acontece? Vamos supor que você receba um paciente lá, praticante de exercício físico, e ele fale assim, olha, eu treino, eu não quero suplementar, mas eu tenho refluxo gastroesofágico e está me incomodando muito. Aí você começa a conversar, vai, volta, vai, volta. Aí você chega no final da sua anamnese e você vê que a suplementação, nesse caso, ela seria bem-vinda. Por mais que ele não queira suplementar. Por quê? Uma refeição líquida. Essa refeição líquida pesaria muito menos durante o treino dele, feita em tantas horas antes, feita em tantos minutos antes. Então, ele conseguiria melhorar a qualidade do treino, o desempenho dele e não passaria mal. Ou ele treina, está com fome, porque não deu tempo de comer antes, aí ele vai para casa, e só que ele chega em casa meia-noite, ele acorda às cinco horas. Talvez uma suplementação, nesse momento pós-treino, para que ele não tenha fome, seja interessante. E aí você explica esses caminhos, esses outros viés, para que ele faça a opção. Olha, eu vou me sentir muito bem, não queria, mas eu estou aberto, porque se for melhorar em relação à minha qualidade, o meu bem-estar, eu vou ficar bem feliz. Então, isso é ótimo. Certo? E aí a gente tem que inserir o suplemento, como eu já disse, no consumo energético de macro e micronutrientes, porque eu tenho ali um conteúdo energético, um conteúdo proteico, que ele vai ter que ser considerado na minha prescrição final. Interação e biodisponibilidade, extremamente importante, porque você tem que saber o que está sendo ofertado, se não vai ter uma concorrência pelo sítio de ação, se você precisa de uma bioconversão ali, para uma melhora, para uma resposta, por exemplo, o ferro, onde você tem o ferro M, o ferro não M, então você acrescenta a vitamina C e leva a conversão do ferro não M para o ferro M, você tem uma melhor absorção. Você tem que saber a interação e biodisponibilidade em relação aos medicamentos utilizados por esse indivíduo, nesse momento de lesão, nesse momento de recuperação, ou nesse momento de tratamento, porque ele tem uma doença crônica, então você não pode prejudicar o tratamento, você não pode prejudicar esse medicamento. Então, como a gente faz isso? bulas sempre é importante que a gente leia, é bom que a gente saiba, quando a gente pega lá na anamnese, no nosso momento de avaliação, a gente pergunta, faz uso de algum medicamento? Faz, maravilha. Qual? Nunca vi, não conheço, o que vai fazer? Vai pegar a bula e vai ler. Por exemplo, o Miprazol. Muitas vezes você faz lá toda a avaliação, aí a pessoa fala, faz uso de medicamento? Não, não faço. Aí você chega lá no final e começa a fazer o recordatório, olha, você vai me falar agora tudo que você come, desde o começo do dia até o final. Aí eu acordo, eu tomo o Miprazol, ó, mas o senhor faz uso de o Miprazol? Ah, faço, já faz uns dois meses. Eu falei, então, já faz tempo? Já. Então, eu só tomo medicamento. Ah, é, o Miprazol. O Miprazol já é algo tão banal, porque as pessoas, infelizmente, a gente vive numa rotina de dores, né, as pessoas acabam se acostumando em conviver com a dor, que esse o Miprazol já faz parte da rotina e nem mesmo é considerado medicamento. Mas a gente sabe que tem uma interação entre droga e nutriente aí, certo? Então, a gente precisa ver essa biodisponibilidade e interação. Real necessidade de ingestão, vai ser útil? Vai ser? Não vai? Vai ser necessário? Nesse caso, será que eu preciso fazer uma troca? nem sempre aquele suplemento que o indivíduo quer consumir vai ser um suplemento que é o que ele precisa. Por exemplo, ele chega e fala o seguinte, olha, eu tô com uma baixa energia, não tô muito estimulado, eu sinto que o meu treino não rende. Ah, vou passar o whey. Será que é interessante eu passar o whey ou será que seria interessante, por exemplo, eu entrar com uma porção ali de chá verde pra dar um estímulo, pra dar um engajamento pra que ele treine? Então, aí, a gente tem que pensar um momento, se vai ser pré, se vai ser pós, se vai ser durante o treino, isso tudo vai ser relatado e a gente vai encaixar conforme a necessidade dele do que ele falou, ok? Dúvidas aí? Avaliação antropométrica, então, a gente já falou da avaliação nutricional, que não são métodos isolados e a avaliação antropométrica, existem vários métodos de estimativa de composição corporal. Qual eu vou utilizar? Aquele que se encaixa na minha forma de trabalho. O IMC, como a gente já falou nas outras aulas, nas outras disciplinas, não é um método isolado, não é um bom parâmetro de avaliação da composição corporal, porque o IMC é o peso pela altura, dentro do seu corpo se encontra o quê? Exatamente tudo. Tem o sangue, tem os ossos, tem fluidos, tem órgãos, tem tudo. Então, vai entrar o peso. Você não vai separar ali a massa magra, o percentual de gordura, você não vai conseguir descobrir. Quando é interessante um IMC? Por exemplo, numa campanha. Uma campanha que você quer ali dar uma pequena orientação nutricional para aquele público que está se assistindo, é interessante. E eu também gosto do IMC para dar um start na minha avaliação antropométrica. Como que eu faço esse start? Eu faço o cálculo do IMC para então descobrir o peso ideal. E ali eu vou caminhando com o resto das minhas contas de avaliação antropométrica, tá bom? O IMC, ele pode superestimar ou subestimar como? Por exemplo, o livro de vocês traz uma figurinha bem bonitinha que é o uso de IMC como parâmetro de avaliação corporal para atletas. É uma boa alternativa? Se a gente pega um indivíduo obeso, ele tem 110 quilos e 1,81m de altura e IMC 33,57, ele tem o que? Obesidade? Se eu pego um indivíduo obeso, sim. Mas se eu pego, por exemplo, um fisiculturista, eu vou ter a mesma altura, o mesmo peso e o mesmo IMC, só que eu tenho uma composição corporal diferenciada. E essa composição corporal diferenciada vai me mostrar que ele tem um percentual de gordura bem reduzido comparado ao meu indivíduo obeso. Mais um motivo de comparação que o IMC não é um bom parâmetro de avaliação antropométrica. Certo? A avaliação antropométrica, vocês lembram o que é? Sim ou não? Hein? O que você perguntou, Carol? Se a avaliação antropométrica, vocês lembram o que é? Eu lembro, a avaliação antropométrica é o da composição corporal da pessoa, né? Pode ser feito com as pregas flutâneas, as medidas. Isso. E um termo que eu gosto de relembrar. Eu posso falar que eu vou tirar medidas do meu paciente? Não. Então, tá bom. Me perguntaram, né? Mas por que que não pode tirar? Porque a gente usa um linguajar mais técnico-científico. É dentro da nossa atuação não utilizar o termo tirar. Então, eu posso aferir, ok? Ok. Então, a avaliação antropométrica, a gente está bonitinho. e a gente começa com outros métodos da avaliação corporal. Esses métodos, eles são mais utilizados a nível laboratorial, né? A nível de pesquisa. Por quê? Porque são recursos mais caros, você precisa de mais recursos financeiros disponíveis, você precisa de mais conhecimento técnico disponível e você precisa muitas vezes de um espaço e um equipamento caro. então, no âmbito da pesquisa, eles são mais viáveis, certo? Então, aqui, a gente tem o DEXA, que é a densitometria por dupla emissão de raio-x, aonde você tem o método em que a densidade dos tecidos é aferidas por raio-x de baixa densidade. gente, só um segundo, é só lembrando vocês que o... eu fico pelo WhatsApp também caso dê alguma falha porque não tem chat e vocês podem me chamar aqui, tá? Então, a Natália caiu a rede dela aí e ela já me sinalizou. Então, o DEXA, ele vai ter o quê? Ele vai ter o uso de raio-x de baixa densidade. Um dos métodos mais precisos e equipamentos caros e softwares específicos para a predição da composição corporal com base nos dados gerados no invasivo. Então, o DEXA, ele exige um equipamento um pouco mais caro, ele não é invasivo, ele não é um método invasivo, ele é um método preciso e como ele funciona? Ele faz essa... ele faz essa... exposição à radiação. Se você tem essa exposição a esses raios-x de baixa densidade, ele passa pelo corpo, esse scanner, ele é passado pelo corpo emitindo esses raios, essa radiação, essa baixa radiação, vai fazer esse scanner, esse escaneamento, vai coletar esses dados em um software e ali naquele software você tem equações de predição. O que são as equações de predição? São equações que vão alcançar o mais próximo possível. Então, o próprio software, ele vai te dar uma estimativa de percentual de gordura por meio dessas equações de predição que ele mesmo faz, certo? É um método de alto custo o que vai inviabilizar o seu uso na prática clínica e estudos populacionais. Por quê? todo mundo vai ter esse equipamento dentro de consultório? Não. Ele é mais utilizado na pesquisa. Certo? Dúvidas? Gente, eu só vou acender a minha luz. Dois segundos, tá? Pronto. Alguém tem alguma dúvida? Não? Então, eu vou continuar. Pronto. 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 Então, se eu perguntar, o DEX ele é utilizado na prática clínica? Não. Ele é inviabilizado. Por quê? Por mais que ele não seja invasivo, por mais que ele seja um padrão ouro, que ele seja um padrão fidedigno, ele é um método de alto custo que requer equipamento caro e requer software, assim como um conhecimento técnico-científico mais especializado. e aí a gente tem o infravermelho. O infravermelho, ele não é muito preciso, ele determina a composição corporal por meio da reflexão de luz pelo tecido ou pela absorção desses raios e equação de predição para estimar a composição corporal. Então, da mesma maneira que o DEXA, ele tem uma equação de predição, o infravermelho também vai ter. No entanto, o infravermelho, ele não vai ser muito utilizado. Por quê? Porque ele não é muito preciso, ou seja, ele não é muito fidedigno. o infravermelho. E aí 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 Então tá bom Então por mais que o infravermelho ele seja um método Não me adianta ter um método Que não é preciso para fazer uma avaliação da composição corporal, porque se eu tiver uma avaliação corporal, eu vou ter uma avaliação corporal, eu vou ter uma condução nutricional, uma conduta nutricional errada, eu não estarei contribuindo para alcançar o objetivo daquele indivíduo. E aí 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 Pessoal, só lembrando Que E aí 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 Então, a liberdade e a autonomia de fazer a solicitação daqueles exames bioquímicos que vão contribuir para a sua prescrição e a evolução nutricionária do paciente. Posso fazer solicitação de exames que vão dar diagnósticos clínicos? Não, porque eles não vão fazer diferença alguma. Posso fazer solicitação de exames de fezes que vão me ajudar a analisar a qualidade da microbiota? Sim, eu posso fazer a solicitação de exames de fezes que vão me ajudar a analisar a qualidade da microbiota. O sangue oculto nas fezes, a não ser que você elabore muito bem explicativo, é um exame que vai auxiliar você a descobrir um câncer químico, por exemplo, um câncer de colo retal. Então, você tem que saber o caminho que você vai trabalhar, certo? Voltou? . . . Você estava falando de sangue oculto nas fezes. Eu não posso solicitar, por exemplo, sangue oculto nas fezes, porque esse é um exame que contribui ao colo retal, a não ser que eu embase muito bem. Então, eu tenho que saber quais exames vão me ajudar naqueles diagnósticos nutricionais e vão contribuir para a minha prescrição. Todos esses que vão contribuir para a minha prescrição, tá, certo? Eu posso fazer essa solicitação. Mas aí entra aquela coisa, o fato de eu poder solicitar não significa que o meu convênio, por exemplo, tem que cobrir. O laboratório tem que fazer, mas o convênio não é obrigada a cumprir, a acatar essa solicitação. O que é uma briga, que está na justiça. Esse direito, a gente vai contribuir com esse paciente. Por que a gente não pode? Dúvidas quanto a isso? Sim? Não? Não. Então, vamos continuar. Vocês têm que perceber o seguinte, que o nutricionista, ele tem que entender o porquê que ele está solicitando, certo? Tem que saber a razão de solicitar aquele exame e ele tem que saber interpretar os dados daquele exame. Então, ele precisa ter técnicos e científicos e saber da sua responsabilidade frente a outros questionamentos técnicos. Se você trabalha com um exame laboratorial, você está entrando ali como em qualquer outra parte que seria o ideal, profissional. Você tem que respeitar todos aqueles profissionais que eles trabalham com esse paciente. Você tem que criar uma ação conjunta com ele, para que esse paciente só consiga benefícios, certo? Então, você precisa ter conhecimento técnico-científico da sua solicitação e da sua interpretação de exames. E dentro do caráter de responsabilidade, os artigos dizem, primeiro, considerar o cliente-paciente globalmente, respeitando suas condições clínicas, individuais, socioeconômicas. Devemos encarar o nosso paciente como um todo. Nós temos sempre que respeitá-lo, respeitar a sua individualidade, a sua existência, sem pré-julgamentos. E entender o contexto que aquele paciente, ele está inserido. E a gente tem sempre que ter uma assinatura com o meu colega de profissão. Ele não precisa ser da mesma área de atuação, mas ele está contribuindo para quê? Para a saúde do meu indivíduo, para o desenvolvimento completo. O nosso atleta, precisa se considerar diagnósticos, laudos e pareceres dos demais membros da equipe multiprofissional, definindo que pertinente outros exames laboratoriais. A gente sabe que tem um processo de adaptação muito grande, a partir do momento que a gente nasce, o nosso atleta, ele tem uma alteração muito grande em curtos períodos de tempo. Quanto tempo ele não faz periodização? Eu faço uma periodização para o meu competição por três meses, ao mesmo tempo que eu já estou pensando na competição do final do ano, na Olimpíada daqui a quatro anos. Então, ele pode passar por momentos de lesões, momentos de recuperação. Então, você precisa ter o parecer técnico de todos os membros que trabalham com a equipe, para que você não leve a nenhuma perda de informação. Atuar considerando o cliente-paciente globalmente, assistência técnica, assistência integrada à equipe multidisciplinar. Dúvidas quanto a isso? Respeitar os princípios da bioética. A gente sempre tem que respeitar o nosso juramento, a gente nunca pode passar por cima da ética da vida. A gente vai solicitar os exames cujos métodos e técnicas tenham sido aprovados cientificamente. Vamos trabalhar com a ciência, com o que a ciência nos demonstra. E também, gente, só vamos trabalhar com aquilo que nós sabemos. Não adianta eu pedir... Eu preciso solicitar exames que tenham conhecimento, que tenham... O método com o que são reconhecidos pela ciência. Nós temos que trabalhar com o que a ciência nos prova e com o que a ciência nos mostra. O que é... E aí, a gente tem que pensar também que não só isso, como a gente tem que trabalhar com o que a gente sabe solicitar. Solicitar um monte de exame para encarecer aquele pedido. E depois que eu receber os resultados, eu não sei ver nem metade do que eu pedi, porque eu não sei fazer a interpretação desses exames. Então, só trabalhe com aquilo que você vai ter certeza. Por quê? Vai prejuízos ao seu paciente e você também pode perder o seu cliente. Que a partir do momento que você pede um monte de exame, você não sabe fazer essa interpretação... Ele te questiona sobre algum parâmetro alterado. Que cara você vai ter ao responder? Uma cara de tacho. Então, você vai trabalhar com conhecimento técnico-científico. Tanto da solicitação quanto da interpretação. Alguma dúvida quanto a isso? Não? Bairos exames bioquímicos. Pode falar. Alguém abriu o microfone para falar? Não? Então, vou continuar. Quanto aos exames bioquímicos, qual é a função dessa solicitação? Fazendo todos aqueles parâmetros que a gente falou no início da aula. Mas a função dos exames é a gente identificar algum déficit ou algum déficit que pode comprometer o estado nutricional. Eu posso ter alterações bioquímicas que levam... Me demonstram algo que está faltando. E eu... Posso ter um risco de alguma anemia. Posso ter uma função renal alterada. Posso ter a função hepática alterada. Posso ter ali o meu sistema imune. E aí eu vejo pelas minhas células de defesa. E a partir daí, eu crio prescrições. Eu crio condutas, né? Eu faço alterações que auxiliem a recuperação dessas alterações. Para que eles voltem aos níveis normais. Certo? Então, auxilia no controle e na manutenção do tratamento nutricional proposto pelo profissional nutricionista. A solicitação deve ser realizada com total domínio técnico-científico de cada situação clínica. Diagnóstico clínico médico. Diagnóstico nutricional é o nutricionista. Certo? Vamos continuar. E aí, é uma coisa que a gente precisa direcionar para o nosso atleta. A gente falou no geral. O que vai diferenciar no meu atleta? Por meio de exames bioquímicos, eu consigo, por exemplo, até mesmo um doping ali, por exemplo, sanguíneo. Aonde aquele indivíduo vai lá, faz uma coletagem de sangue, congela, depois ele... Para quê? Com o intuito de aumentar a hemácias e aporte de oxigênio, porque a gente já sabe que oxigênio leva a geração de ATP. Então, por meio de exames bioquímicos, a gente consegue avaliar isso. Avaliação do perfil químico do atleta. Como que ele está? Ele tem alguma alteração? Indicadores hematológicos, como hematócrito e hemoglobina, relação existente com transporte de oxigênio, cor clara, levemente amarelada e baixa acidez, que é algo da urina. Então, aí você tem alguns parâmetros de referência que auxiliem no atleta e também no controle do doping. A gente tem um comitê ali, que tem várias substâncias que são consideradas como doping, que devem ser usadas. Então, exames bioquímicos, eles nos auxiliam a trabalhar nessa linha aí. Beleza? A gente tem o exemplo do hemograma, que o livro de vocês traz, que avalia a quantidade e qualidade de células de sangue. Pode ter seus resultados alterados. Sendo assim, em qual momento é interessante você fazer uma solicitação do hemograma? Você vê a quantidade e qualidade de células do sangue. Vocês já viram o que é uma adaptação aguda. Ela pode levar a alguma alteração. Nesse quadro, qual é o momento correto de se fazer um exame de sangue? Eu acredito que não deve ser muito perto do horário que o paciente fez aquele exercício, né? Não deve ser perto daquele horário. Você tem que dar um intervalo aí de pelo menos umas 24 horas para que você consiga fazer a coleta desse exame. E aí, a gente entra na questão do seguinte. Exercícios de alta intensidade e longa duração podem elevar tempo para os neutrófilos e linfócitos. E após estímulos extremamente intensos, pode haver diminuição do número total de leucócitos. Por que que dentro de um exercício de alta intensidade e longa duração pode acontecer a elevação de algumas células de defesa? Qual é o raciocínio que vocês têm diante dessa frase? De repente, os leucócitos podem agir como se fosse uma inflamação. Eles não vão agir como se fosse uma inflamação. Mas a gente vai ter uma resposta inflamatória muito... ...que vem essa resposta inflamatória. Pode vir, talvez, das lesões causadas por esse exercício de alta intensidade, não sei. Sim, você tem essas leucócitos... ...os em exercícios de alta intensidade. Você pode repetir, Carol? Não deu para entender? O que... ...os nesses exercícios de alta intensidade? O que é produzido? Cortição, não é? Agora... Vai falar, Jamila? Pode falar. É ácido lático, professora? Não seria o ácido lático. Não é o cortição? Vocês têm essas alterações, mas o foco, na verdade, são os radicais livres. Você tem aqueles radicais... ...o organismo. Agora, nesse momento, que estamos sentados aqui, respirando, assistindo à aula, né? Produzindo do jeito que estamos produzindo. ...uma atividade, a gente não está fazendo uma atividade, um exercício físico. Nós temos a produção, sim, de radicais livres. Nós exalamos, né? Inalamos radicais. Porque nem todos os elementos presentes na natureza, eles são essenciais ao nosso corpo. Então, eles estão nos atacando. Mas a gente tem sistemas endógenos de proteção, combinado com a alimentação que a gente já leva, que tem a oferta de antioxidantes capazes de combater esses radicais livres. Só que um exercício intenso, de longa duração, o que vai acontecer? Você tem uma produção exacerbada desses radicais livres. A produção exacerbada desses radicais livres, ele vai precisar de uma defesa. Então, você vai aumentar ali a sua defesa, é o seu exército de defesa do seu organismo contra esses invasores. Então, você aumenta durante aqueles exercícios. Só que depois da execução desse exercício de alta intensidade e longa duração, o que vai acontecer? Você tem uma diminuição no número de processos. Ou seja, você vai ter uma pequena queda no sistema imune. Por que você vai ter essa pequena queda no sistema imune? Porque liberou mediadores inflamatórios, seu organismo, ele brigou. Você teve ali o ganho e a perda. E ali você tem uma frase conhecida como janela aberta, onde você tem uma queda do seu sistema imune. Que essa briga foi tão intensa que alguns mediadores inflamam algumas células de defesa. Então, você tem uma janela aberta para um período de infecção. Então, esse atleta pode ficar um pouco resfriado, ele pode ficar um pouco sensível a uma mudança do corpo. Algo do tipo. Ficou claro isso? Ficou, ficou sim. Agora, eu queria entender, Carol. Está dizendo assim, após estímulos extremamente intensos, pode haver diminuição do número total de leucócitos. Isso leva a uma diminuição do sistema imunológico, né? Que é essa questão da janela aberta. Isso. Durante quanto tempo essa janela fica aberta? É um período curto. É um período curto. Você não pode determinar assim, olha, você vai ficar isso por 24 horas, por 10 minutos, por 15 minutos. Por quê? Porque a gente tem que trabalhar com a individualidade de cada um. Vai depender muito do condicionamento desse atleta, da atividade extrema que ele fez. Se ele tem algum suplemento. Então, a gente não pode determinar exatamente o período. Vai variar de atleta para atleta. Um momento que tem essa queda do sistema imune, conhecido como janela aberta. Mas você determinar um período, não tem como. Certo? Certo, ok. Obrigada. Alguma dúvida? Então, vamos lá. Vamos continuar aqui. E aí, você está tendo a liberação de radicais livres, mediadores inflamatórios, a produção de radicais livres, liberação de mediadores inflamatórios, a atuação do seu sistema. Então, você também vai ter uma elevação de proteínas marcadoras de inflamação. Por quê? Porque você tem mediadores inflamatórios agindo ali no seu organismo. Então, é natural de citocinas pró-inflamatórias, proteína C-reativa, alfa-1, glicoproteína ácida e hemiloide cérico elevados. E, geralmente, essas citocinas, elas voltam a um valor basal, ou seja, aqueles valores normais, dentro de 3 a 24 horas após exercício. Ok? Vai variar do quê? Do indivíduo também. A mesma coisa acontece com os biomarcadores de lesão tecidual, adaptação ao treino, que é aquele momento que estão tendo pequenas microlesões, está acontecendo lesões durante aquela atividade, que podem ser alterados. Por quê? Porque você tem uma alteração, certo? Então, aqui tem a creatina quinase, desidrogenase lática, aspartato, aminotransferase e mioglobina. Exercícios de intensidade moderada podem diminuir a frequência de infecções. Por quê? Porque você tem um equilíbrio, você tem uma exigência no seu organismo. Você produz, você produz radicais livres, libera mediadores inflamatórios e proteção equilibradas. Então, você consegue ali trabalhar o seu sistema imune e, na verdade, você consegue melhorar. Exercícios prolongados podem levar a uma momentânea supressão parcial de diversos parâmetros da imunocompetência, período caracterizado como janela aberta para invasão. Livros que eu acompanho. Voltou? Voltou. Tem um livro que eu gosto bastante, que eu gosto muito de combinar com as aulas de nutrição. Se vocês quiserem ter acesso, eu acho que é um livro de fácil leitura e com bastante informação. É do Júlio Tirapegui e ele se chama Metabolismo e Suplementação na Atividade Física. Alguns complementos da aula eu pego dele, então algumas informações vêm dele. Interessante. Aqui, gente, eu quero que vocês pensem... Carol, você tem esse livro digital? Eu não tenho ele digital, já procurei, eu não achei. Eu peguei ele na biblioteca, na Ilane. Você pode repetir para mim? Tadinha, ver se existe ele em PDF. Posso. Se existe PDF, se eu conseguir, eu passo para vocês. Tá bom, agradeço muito. O nome do autor, tá? Júlio Tirapegui. E o livro se chama Nutrição... Vocês estão bem? Cortou, não deu para ouvir nada. Nutrição... Nutrição... Metabolismo... E suplementação... Suplementação... Sim... E o Júlio Tirapegui... Mandei aí no grupo também. Beleza. Júlio Tirapegui, ele é o autor desse livro. É um livro que eu acho bem legal. Ele tem um... É legal de vocabulário. É fácil de entendimento, tá? Certo. Então, vamos continuar. Dando continuidade aqui. Vocês entenderam essa parte da janela ABF? Entendi, sim. Então, agora, eu tenho uma pergunta final aí para vocês. De referência que vocês devem utilizar para o atleta. Quais valores de referência vocês devem utilizar para os atletas? Isso. Quando vocês fazem o exame de sangue, onde vocês analisam a referência para vocês compararem se há alteração ou não? Eu não sei, sinceramente. Eu ia exatamente perguntar isso para vocês. Se existia alguma referência específica para o atleta. Porque você estava falando, falando, falando. E dá para ver que alguns valores para a atleta mudam. Mas onde é que eu acho isso, pelo amor de Deus? Não. Então, Nailane. Como funciona? Já que foi... Vou tentar pensar. Quando você faz um exame de sangue, aonde você vê a sua solicitação? Não entendi, Carol. Quando você faz um exame de sangue... Eu falei a palavra errada. Quando você faz um exame de sangue, aonde você vê... Aonde você vê se você está dentro do ideal ou não? Aonde eu vejo? Sim. Você vai lá no laboratório. Você foi em qualquer laboratório e pegou um exame de sangue que você fez há duas semanas atrás. Sim. E esse exame de sangue, você vai lá e você quer abrir para ver se você está dentro dos conformes ou não. Se você está dentro dos conformes... Como que você sabe? Um valor de referência. Aonde você olha esses valores de referência? Geralmente no próprio exame tem, não é? Geralmente no próprio exame tem. As pessoas que têm uma rotina diferente da de um atleta. Se eu sei que eu tenho adaptações agudas e eu tenho adaptações em um atleta, eu vou ter uma resposta diferente. Gente, aquele organismo, ele está condicionado fisiologicamente de uma maneira diferente da nossa. Será que esses valores de referência presentes no exame são os mesmos para ele? Eu acredito que não. Acredito que varia bastante, né? Varia bastante. E aí eu tenho outra coisa. O meu atleta ou meu atleta de maratona, de futebol, de basquete, de vôlei, de esgrima, de bocha, de ping-pong, eles têm o mesmo tipo de adaptação? Não, são adaptações completamente diferentes, né? Porque são modalidades diferentes, treinos diferentes, intensidades, cargas diferentes. Eu vou ter o mesmo tipo de valor de referência para o mesmo atleta? Para todos os atletas? Não. Então como que eu vou fazer a referência desses exames? Não sei. A forma de fazer um acompanhamento do atleta é com ele mesmo. Então você tem lá uma periodização, você faz aquele exame, aí você compara esse exame com o exame passado, e aí você vai fazendo uma evolução de acordo com o próprio... Certo? Por quê? Porque você tem esse atleta em uma realidade diferente, em um momento diferente, em uma modalidade, em uma faixa etária, em toda um condição. Então a melhor forma de se avaliar um exame bioquímico de um atleta é com ele mesmo. Então qualquer um dos exames laboratoriais deve ser cuidadosamente avaliada em conjunto com médicos que conheçam e entendam das particularidades fisiológicas para os médicos físicos. Quem vai avaliar é quem entendem. Então a gente tem uma possibilidade de má interpretação desses exames bioquímicos multidisciplinar. Você pode ter uma má interpretação desses exames bioquímicos quando você encara a realidade de um praticante... Para que o atleta seja seu próprio controle. Então para que você não tenha esse risco constante de fazer uma má interpretação, tenha seu próprio controle com o próprio atleta, para que você acompanhe a evolução dele. Ou se ele tiver algum momento de evolução, para que você... Tem que manter um contato próximo ao atleta, para você conhecer a rotina dele, a realidade dele, o meio que ele é inserido. Elas devem ser periódicas e contínuas. Então todo mundo vai ter um cronograma de ação. O professor de educação física, o físico de exercício, o nutricionista, o fisioterapeuta, o psicólogo. E os ajustes necessários devem ser feitos junto à equipe multidisciplinar. Alguma dúvida, pessoal? Não. Ficou tranquilinho? Ficou. Para mim, ficou. Ficou. E o restante? Está de boa? Tem alguma dúvida? Está de boa, professora. Está de boa. Tá. Pessoal, essa é a aula de hoje. Se vocês precisarem de mim, fico com a sala aberta até as 11h40 da nossa aula. Podem me procurar, podem me procurar, podem me chamar aqui, entrar, seja no chat, se conseguirem, como no grupo, por áudio, ok? Mas por hoje, o que eu tinha para passar para vocês é esse o conteúdo. A aula já está postada no sistema, eu só vou postar essa aula gravada, essa aula formativa, eu vou postar no YouTube, então eu vou fazer o download dela. Eu encerro a gravação e faço lá no YouTube, mas eu continuo disponível aqui no sistema, no aplicativo. Tá bom, Carol, com relação às nossas pontuações, você pretende solicitar alguma atividade essa semana? Pretendo, pretendo solicitar, sim. Eu só acho que eu vou pegar algo um pouco mais, mais tranquilinho para vocês. Ah, beleza, então. Tá bom? Tá bom, então, Carol. Obrigada, viu? Ah, e assim que eu definir, eu já compartilho com vocês. Tá ok, então. Então, tá bom. Um beijo para vocês e se cuidem aí, tá? Beijo, tchau, tchau. Beijo, Carol. Carol, o meu sumiu agora? Oi? Oi, eu acho que eu sumi nos últimos dois slides, eu vou pegar a gravação. Tá. Tá. Aqui também, até às 11h40 eu vou disponível. Tá, e você passou algum exercício, alguma coisa? Não, eu não passei nenhum exercício. Tá. Eu vou cobrar algum exercício essa semana. Provavelmente sim, depois eu vou ver algo mais tranquilo de vocês fazerem e vou alinhar com você. Tá bom, Carol. Obrigada. Tá bom, de nada, eu que agradeço. Um bom descanso aí pra vocês. Hoje meu computador tava muito ruim. Estou aqui. Tá ruim o áudio, né? É, não, o meu tá muito ruim, deu tudo. Deu eco, deu tudo. O que que é o problema? Mas já que a gente volta à normalidade, se Deus quiser. Tá bom, então. Um beijo, Carol. Tchau, tchau. Obrigada. Beijo, fica com Deus. Amém, você também. Tchau, tchau. Obrigada por hoje. Estou disponível aqui até as 11h40, ok? Um beijo pra vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Obrigado.